E essa é para a galera que, como eu, adorava 9-0-2-0, famoso Barrados no Baile, o original. Nesse hotel foi gravado o beijo do Dylan e da Brenda, aqui, nessa rua. Não sei se a galera lembra, mas enfim. Eles estavam correndo, eles saíram do hotel correndo, estavam brigando e aí de repente se beijaram. Esse é para as minhas amigas queridas, fãs do show. E essa é a minha rua, eu moro aqui. Super feliz, sonhos se realizam.